Terceiro samba desta noite, lembrando mais uma vez que após a apresentação deste samba, nós teremos um breve intervalo, hein? O samba de número 3 desta noite é da autoria de Osvaldo Mendes, Cara de Macaco, Ribeirinho, Dimas Oliveira, Sodré, Renaldo Guimarães, Marisa Dantas, Osvaldo Dantas, Paulo Siqueira e Beatriz Trindade. E o intérprete é o Vander Pires, do palco, por favor. São, ei, um dois, ei, um dois, são, ei, ei. Alô, um dois, são, ei, um dois, são, ei, um dois, são, ei, um dois, são, ei, um dois, alô, um dois. Grande abraço, presidente João, Marcelo. Grande abraço, presidente Marcelino, meu respeito, grande abraço. Alô, Cissa, grande abraço. Harmonia. José Paulo, grande abraço. Brilhará o novo sol, a luz do amanhã, o esplendor da campanha. Espeitando o carnaval Chega, chega E é um novo sol, a luz do amanhã, o estendor, a caminha, o viradouro, saudade bem rebaça, E é um novo sol, a luz do amanhã, o estendor, a caminha, o viradouro, saudade bem rebaça, E é um novo sol, a luz do amanhã, o estendor, a caminha, o viradouro, saudade bem rebaça, E é um novo sol, a luz do amanhã, o estendor, a caminha, o viradouro, saudade bem rebaça, E é um novo sol, a luz do amanhã, o serão, a luz do amanhã, o serão, a caminha, o serão, a caminha, o serão, Não, 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 não A saudade não fazia, era o mundo de minha casa Caiu a lua, segui ação andando na rua A fúria continua, meu povo é estado de graça Abrei a arma, folha de cores Brinquei em bandas, morrendo Pra ser fechada, eu te acorde O balapê diz que eu peguejo E a vital iluminando O campo dos heróis Na minha divindade, eu tô por nós E logo eu fiz de guia, estou de pachanga Minha pena, eu sou minha, não vou deixar chorar Essa vida é meu amanhã, meu maior tesouro Ele se chamava aí, chora virador E a almoção, a luz do amanhã O vencedor, a campinha, o virador Saudade, minha graça, esperança Brilhava, brilhava o sol A luz do amanhã O vencedor, seu campeão, o virador Saudade, minha graça, esperança E a tristeza, minha graça, esperança E a tristeza, minha graça, a glória Fundo que eu fiz de batida E a tristeza, meu coração Eu sei que já vou embora, e esse bebo não chora A alegria desabratou, no tempo A gente brindou a vida, dos mares que a boia se acontou Aconteceu, 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 aconteceu Aconteceu, 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 aconteceu a praça Saiu a lua, tem ação, andou na rua A folha continua, meu povo é estado de graça Ah, todo dia eu martei na vontade Era toda democracia, era um bom de meu braço Caí na lua, tem ação, andou na rua A folha continua, meu povo é estado de graça Ah, virava a boca de flores Fiquei em roda de colheiros Pra despertar mais chão de amores O rola deles sempre serão, e a ar que volta iluminando O banco dos céus, a minha de frente e o topo nós E não me mexeria, só de praxana Minha de amores, a minha, do poder chajará É da primeira manhã, meu maior tesouro Ele soma a raiz do chão da piratouro Minha de amores, a minha, do poder chajará 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 Ele se dá me invadir Eu até de um safadão Eu até de um safadão que passou Quando surdi eu vou no tempo a doida Ele é dos casos de grande Ele é dos casos Poeta intensa De um discurso de começo Meu grande amor Não me procura Eu sei que já pôr embora Música 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 Música